A CIDADE NO BRASIL 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 O meu nome por aí Você nem ligou Eu quero estar do outro lado Não quero viver no mesmo espaço vazio Que você me deixou Eu quero estar do outro lado 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 Is the peace Come to me The sea The sea The sea The sea Obrigado.